E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais vídeos no canal RG Games. Estou de volta aqui, galera, pra trazer hoje pra vocês aí, mano, um tutorial e uma notícia muito da hora aí, mano, pra galera que joga no PS4. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, mano. Lembrando que se você gostar, mano, me apoia aí, velho, com seu joinha, me ajuda aí com seu joinha, que já vai tá me ajudando pra caramba nesse canal, mano. Lembrando que eu me ausentei aí, mano, desse canal por alguns problemas aí, mano, que eu até falo em vídeos anteriores aí do canal, quem quiser saber aí, mano, é só voltar lá atrás no vídeo de Fortnite que eu botei o fim, vocês vão entender melhor porque eu desanimei e dei uma parada com esse canal. Mas agora estamos de volta aqui, mano, e eu resolvi trazer essa notícia aqui, mano, nesse canal. Lembrando que quem quiser conhecer meu outro canal aí, mano, focado em Fortnite e Urban Fix, os dois seguintes jogos, né, mano, vou estar deixando na descrição também meu canal aí secundário, velho, se inscrevam lá também, me ajuda lá. Que, mano, eu preciso de mais nossa ajuda, beleza? Mas então, voltando aqui pro assunto do vídeo. Hoje, galera, é... eu descobri que a Sony lançou um serviço aí, velho, na PSN americana e acho que na PSN europeia também, porém eu tô testando aqui na PSN americana. E esse serviço se chama Playstation Now. O que que é Playstation Now? É tipo uma Netflix de jogos. A Sony pega ali alguns jogos ali, mano, dela ali que ela já... Que tem na PSN Store, né, mano, ou jogos que já foram gratuitos aí da PSN Plus. Coloca dentro de uma... Vamos supor... De uma caixa. E você assinando esse serviço, mano, você tem direito de abrir essa caixa e jogar todos os jogos que estão lá dentro, tá ligado? Tipo, você assina o serviço, mano, e pode jogar quantas vezes você quiser. E eu descobri que tem como você jogar, mano, durante sete dias grátis. Então você não precisa pagar, tipo, óbvio, que se você quiser continuar jogando os jogos, né, mano, testando os outros jogos, você tem que realmente pagar aí, mano, uma taxa, eu acho que de R$40,00 por mês ou R$100,00 por mês ou R$200,00 por mês. Porque eu não converti ainda pro dólar, mas eu acho que tá R$20,00 por mês e R$100,00 por ano. Não sei se é isso, é verdade, tá ligado? Mas então, guys, funciona da seguinte forma. Vocês vão ter que criar aí uma conta na PSN americana, colocar o país-região Estados Unidos, Unidos-Estates, e você vai ter que colocar o código postal 10.001. Vou tá deixando na descrição esse código de postal e automaticamente vai te mandar pra Nova York City, tá ligado? Cidade de Nova York. Aí você só vai dando next ali, mano, vai avançando. Cria um e-mail no IOP e-mail ou de e-mail, o que você preferir. Eu prefiro o IOP e-mail porque é mais rápido de você verificar a sua conta. E beleza, quando você chegar aqui, mano, vocês vão tá abrindo a PSN Store aí, velho. Na Sony, né, bro? Vai tá vindo aqui em PSN Now, como vocês podem tá vendo aí, ó, PSN Now. E vai tá escrito aqui, ó, 700 games mais, PS4, PS3 e PS2. Aí tá ali, ó, Start Saturday Free Trial. Que é pra você começar aí com 7 dias gratuitos nesse teste, né, mano? Aí você aperta aqui, mano, e vai tá disponível pra você comprar. Mas podem ficar tranquilos que não pede cartão de crédito nem nada desse tipo, tá ligado? Não pede cartão de crédito. Pode ficar tranquilaço, você vai apertar aqui pra poder comprar, né, puxar. E daí vai aparecer que tá indisponível o PSN Now, mas depois que você sair dessa telinha de... Tá indisponível, vai aparecer que você assinou, tá ligado? Aí você assinou, mano, quando você assinar, você vai cair direto dentro da PSN Now. Mas eu vou abrir aqui agora, né, mano, porque eu já fiz isso, então não vai aparecer no vídeo como que... Que é lá na horinha, tá ligado? Mas você vai tá abrindo o PSN Now e vai tá aqui, ó, mano. Você vai cair nessa página aqui de Home. E daí, galerinha, vocês vão tá vindo aqui, ó, Bronze, sei lá como é que se pronuncia isso, mano. Vão tá apertando o X aqui, mano. E vai tá aqui nessa tela, ó. Do Lua W. Aí tá ali, joga offline, com máxima resolução e melhor performance. Então você vai tá apertando aqui, né, mano, nessa aba. E aqui são os jogos disponíveis pra você tá baixando, velho. E, mano, nesse começo aqui são os jogos um pouco desconhecidos, mas vocês devem gostar, né, não sei se vocês devem conhecer. Mas você vai abaixando a lista, velho. Vai vindo só jogo bom. Build to Souls, Bloodborne, Darksides, Dirt 4, Fórmula 1, Famic Simulator, For Honor, Good of the O3. Só jogo boaça aí, mano. Aqui usando Shadow Fall, Lego, Neck, Metal Gear Solid, Phantom Pain, Mafia 3, Metro Redux e Mortal Kombat aqui, mano. Tem mais pra baixo, mas eu não vou ir lá pra baixo, tá ligado? Vou fazer o teste aqui rapidinho, porque o vídeo já tá chegando no limite. Eu não posso gravar, tipo, 20 minutos de vídeo. Mas beleza, chegando aqui, ó, vocês vão tá vendo essa setinha e vai tá escrito aqui, ó. File 6 e 33GB, do Lua W. TPS 4. Aperta X, mano. Vocês vão tá esperando aqui, ó. Inicializing. Opa! Adicionado do Lua de Mortal Kombat X. E é isso, galerinha. Isso aí é a forma aí que você tem de conseguir alguns jogos aí, mano. Que você não tenha dinheiro pra pagar, né, mano. Porque os jogos são realmente muito caros aqui na PSN e você tá conseguindo jogar aí, mano. Esses jogos aí por 7 dias. E, mano, eu vou fazer um teste aqui depois. Vou tá deixando... Vou colocar na descrição e ver se funciona. Que é tá criando outras contas americanas e, tipo, duplicando. Fazendo meio que infinito esse tempo. Em vez de durar 7 dias, dura 14. Tá ligado? Tipo isso, mano. Aí mais 7, boom, 21. Aí, tá ligado? A gente vai pegando mais dias aí de PSN. E aqui vocês tão vendo que tá baixando, ó. Esse GTA V aqui. Não é desse PSN, tá? Lembrando vocês. Isso aqui é meu GTA V que eu tô baixando. Que eu tinha desinstalado. Mas o Mortal Kombat aqui, ó, mano. Já está baixando, como vocês podem tá vendo lá, mano. E aqui tá minha conta americana. Rogito Melito. Eu botei aí de zoeira. E é isso, galera. E teste aí na casa de vocês, mano. Vê o jogo aí que vocês vão conseguir baixar. Também tem como baixar o Sniper Elite 4. Que é o jogo aí recente lançado. Um pouquinho... Um pouquinho recente, né? Recém lançado. Mas, mano, muito bom também o Sniper Elite 3. E é isso, galerinha. Deixa o seu like aí se você gostou, mano. Compartilha com seus amigos aí, mano. Esse serviço novo da Sony. E pra você jogar de volta, véi. Na sua conta brasileira. É só você alternar o usuário, mano. E voltar pra sua conta e esperar o download baixar, tá ligado? Aí eu não sei se... Tipo, se você ativar a conta como principal. A americana. Você volta pra sua conta e joga normalmente. Mas eu acho que é melhor vocês jogarem no modo alternar o usuário. Porque eu não sei se vocês vão conseguir mesmo com a conta ativada. Mas tá aqui baixando. Não tem cadeado, tá ligado? E é isso, galerinha. Esse aí é o vídeo de hoje. O conteúdo de hoje aí, mano. Espero que tenham gostado. Divulgar. Então é isso. Dê um corte no vídeo aí sem querer. Muito obrigado por quem assistiu, mano. E até a próxima. Compartilha com seus amigos e valeu.